Gente, dá uma olhadinha nesse fogãozinho ligado na energia cozinhando ovos. Esse fogão tem uma resistência, olha só, não coloca água, nada, simplesmente liga na energia. Vamos olhar ele por baixo. Você não quer tomar uma água? Olha como que é a instalação dele, muito simples. Gostei da praticidade deste fogareiro. Já já vou mostrar para vocês sem essa panela. Olha que top, cozinhando uns ovinhos. Tem aqui, a gente pode observar um interruptor. Não liga, desliga, está vendo? Olha que praticidade isso. Para que gás? Nunca mais gás.